Eu vou voltando às horas Enfim, tô vendo, passo luz Quem sabe o fim da história Mil e uma noites de sustento no meu quarto Eu vou voltar às horas A CIDADE NO BRASIL A chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto Estou plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Em algum motivo importante Que disse que brilha a vida Ou pelo menos é sustante Eu vou plantando as orelhas E fico ouvindo paz do luz Quem sabe o fim da história Mil e uma noites E subsiste no meu quarto Eu vou plantando agora E fico ouvindo paz do luz Quem sabe o fim da história Mil e uma noites E subsiste no meu quarto Eu vou plantando agora É fico ouvindo paz do luz Raiva, fubeula, tuberculose, anemia Amor, sisticicose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia E o pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia Úlcera, trombose, queluche, hipocondria Sifres, ciúmes, asma, cleptonia E o corpo, corpo, corpo ainda é pulpo O corpo ainda é pulpo Assim Reumatismo, raquitito, cistítico, esritimia Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia Ducelose, febre, tifoide, até esclerose, miopia Catapora, culpa, cara e câimbra Lepra, afasia O pulso ainda pulsa O corpo ainda é pulpo Ainda pulsa Ainda pulpo Assim Pulso 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 Pulso